Por que a Virgem Maria não disse nada sobre a gravidez a São José depois da Anunciação? Segundo as Sagradas Escrituras, após a Anunciação do Anjo, a Virgem Maria parte para a casa da sua prima Santa Isabel. Mas certamente como uma boa esposa, ela comunicou a São José. E São José como um bom esposo, levou a Virgem Maria até lá, em uma longa e perigosa viagem. Então, será que São José percebeu algo diferente nela? Ou ficou se questionando por que essa repentina viagem? E quando chegou lá, será que ouviu a saudação da prima Santa Isabel? Que honra vinha a minha mãe do meu Senhor? Será que ouviu o magnífico de Nossa Senhora? Alguns teólogos afirmam que São José pode ter escutado. Outros acreditam que não, que ele se retirou com Zacarias e ficou as duas santas mulheres. E se São José ouviu, ele conhecia muito bem a profecia de uma virgem que daríamos ao Emmanuel da casa de Davi. Ele poderia ter suspeitado. Mas se ele ouviu ou não ouviu, ele só soube de maneira clara depois de três meses. É o que nos diz a tradição. A Virgem Maria já estava com uma barriguinha crescidinha. E soube por Nossa Senhora? Não, soube pelo anjo. Mas por que Nossa Senhora não disse nada? Muitos relatam que o silêncio da Virgem Maria foi adornado pela confiança em Deus que tudo resolveria e falaria para São José. Pois esta missão não era só dela, passaria a ser dele também. De alguma forma. Outros ainda falam que esse é o momento da paixão de São José. Aquele momento que sua fé foi provada. E ele passou bem. Como o justo que ele é. E foi consolado pelo convite a participar do mistério que até então ele não conhecia. Poder acolher a sua esposa e o menino. O filho de Deus. Ele foi chamado a ser pai. Foi chamado a participar do plano da salvação. E aí, você acha que São José ouviu ou não a saudação de Santo Isabel e tudo mais? Você acha que ele suspeitava?